Bom dia, segundo dia. Acordando cedo, né? Aqui de uma vó, as coisas. O marido já tá ali se arrumando. Nós vamos tomar café no hotel. Nós tamo não sei onde. É num bairro aqui. Não sei onde é. Não é no centro. O hotel é mais um lugar. O hotelzinho é bom. Um quartinho. Tem a mesinha aqui. Vamos experimentar o café da manhã. Bom dia, Flávio. Bom dia, gato. Vamos embora. Você já pegou o cartão? Não sei se precisa pegar o outro. Ó, quartinho assim. Tá grande. Essa é uma elevadora. Bom dia. Vou mais. Bom dia. Bom dia. Oi. Bom dia, o hotel. O hotel é esse daqui, ó. É bom. É grandão. Aqui falaram que não podia estacionar. Tem tanto carro aqui. Estão cobrando uma grana de estacionamento. Uhum. Cafézinho. Uhum. Isso é muito bom, mas tem muita gente. Isso aqui é porque é um filme. Vamos embora. Vamos, vamos. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Nós vamos pro memorial ucraniano. Bom dia. Vamos tirar aqui aqui pra tirar a máscara. Pegar o carro aqui. Ih, tem que avisar pra sair, ó lá. É fechado. Bom dia, bom dia, bom dia. Já falei bom dia. Agora nós estamos indo passear, bater perna. Arrumei um negócio pra ficar longe. Vou falar bom dia. E nós vamos pro memorial ucraniano. E depois nós vamos seguindo aí, porque falaram que lá é muito rápido. E a gente vamos batendo perna pela cidade de Curitiba. Já estamos no hotel bem ali. E acho que isso daí não. Mas isso daí não. Nós saímos do hotel agora, já tomamos um café e vamos bater perna. Ó, aqui tem mais um parque. É muito arborizada a cidade. Uhum. Uhum. Um parque. Acho que é outro parque, ó. Eu acho que é o lugar que não é pão. Vamos buscar aqui. Vamos buscar aqui. Vamos buscar aqui. Aqui é uma cidade muito arborizada. Mais um parque. Onde tem umas cajas muito luxuosas aqui, ó. O povo muito chique. Eu tô gravando fora. Olha as casas aqui, só no luxo. Nossa senhora, cada casa. Olha essa casa assim, ô Jesus. Olha isso. Onde você vai? Viu? Bom, chegamos aqui, ó. Acho que é ali o memorial ucraniano. Pelo que eu tô vendo. Ó, um parque. Já começa fazendo trilha. Que é ali. Olha o barulho dos carrão. Vamos subir numa trilha. A hora que chegar lá eu... Uhul, chegamos. Ah, tinha entrada ali, era mais pra cima. Olha o lugar bonito. Olha o jardimzinho. Tá fechado. Não pode abrir. Tudo fechado. Bom. Esse é o memorial ucraniano. O bairro que ele fica, depois eu mostro no mato. Muito calmo. Tá fechado. Vamos ver se tem alguma coisa. Nossa, gostei da casa ali do outro lado. Que casa linda. Acho que dá pra gente subir ali, ó. Se não tá fechado. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Que bom que não tem ninguém. Só tá mais aqui. Mascadinhas. Uhul. Ó. Ó o Flávio lá. Larguei lá, vi andando. Isso aqui deve ser alguma casa antiga. Bom, mostrando eu. Como só tem eu aqui. Vamos tirar a máscara. Ufa. É uma big subida. Mas é bonito aqui. Esse é o memorial ucraniano. Coisa diferente. Coisa diferente que a gente vai ver, né? Ó o Flávio lá embaixo. Uhul. Subiu não? Vamos tirar foto agora. Bom, passeio com a memorial da Ucrânia. É bastante verde, tá vendo? Vai ter uma casa. Vai ter uma casa. Vai ter uma casa. Tem um palquinho ali. Ali seria a entrada. Como nós achamos que tava ali embaixo. e um jardim. Vamos ter uma placa dizendo... Vamos ver lá na frente. Olha que jardim lindo. A entrada ali. Vamos pegar de longe. Nós subimos pelo meio de um mato ali. Umas casas muito bonitas, hein? Um luxo. Quero ver limpar um desses. Quero mais não. Ópera de Arame. Meninos, Pernalho Longo me atacou ali. Que acabou comigo. Lá embaixo parece que é um restaurante. Ali tem uma cascata. Aqui tem uma fonte jogando. Vem a ópera de Arame. Gente, eu vou ter vestido, hein? Olha o meu pé. Olha que gostoso ali. Eu venho andando no meio do mato. Gente, o Pernalho Longo me atacou, gente. Tô toda mordida. Vai ser repelente, mas mesmo assim. Olha. É uma estrutura toda de Arame. Menino, não disse. Gosto tem a plataforma ali embaixo. Uma plataforma. O cara tocando ali. E vamos nós. Agora eu fui fotógrafa da moça. E vai sair no canal. Que você saiu ao fundo. Obrigada, gente. De nada. Tem um local ali. Acho que você vai lá pra baixo. O pessoal tá vendo. Nossa, foi aqui que foi feito o show do Fernando Sorocaba. Gente, isso é a ópera de Arame. Gente, eu amei. É um palco bem grande. Ah, isso é uma escadinha. O povo gosta de escada. As escadas estão muito bonitas. Gente, falei que eu tenho medo de desaltura. Aqui seriam os camarotes. Ali eles compram o camarote? Sei lá. Tem até algum aberto. E eu aqui fazendo uma bela imagem minha. Tira a máscara. Não tem ninguém. Só tá o Flávio ali perto. E eu gravando. Estamos na ópera de Arame. Eu sempre quis vir aqui. Depois que eu vi o show do Fernando Sorocaba. Aquele povo saiu de lá? Tomou posse. Uma musiquinha. Localzinho. Muito ópera arte. Lugar muito gostoso. Lugar muito gostoso. Nossa, ok o negócio aqui. Caminho, restaurante, muito bonitinho. Tem cara de ser caro. Aqui, na realidade, não foi barato entrar. Eu achei caro. Porque é um espaço pra shows, né? Que você vai pagar pra comer. Isso é aquilo. Mas mesmo assim, você paga. O valor é 15 reais. Pra você entrar um adulto. 7,50. Estou do lado do palco agora. Essa seria a visão. Não, mas não deixe. Estou aqui se apresentando no palco. Olha como é. Corre aqui. Seu do lado do palco. Corre. Ó. Corre. Corre. O nosso bolsinho dos artistas entrando no palco. Tem bastante gente. O nosso passeiozinho no meio da mata. Na ópera de arame. Nossa, parece que eu quero ir lá embaixo. Não achei ainda. Acho que agora eu vou chegar lá. Vai vir uma escadaria ali. O povo que gosta de subir e descer. Ó. Vocês estão fazendo passeio comigo. Caminhando. Ó. Agora vem os legrais. Agora eu vou lá embaixo. Uhul. Eita, nós. Meu, vou tomar sol ali. Pescar. Olha aí que lugar lindo. Arrasando. Chegando aqui embaixo agora. Tem umas belas umas cadeiras ali pra sentar. Ó. Já vou sentar nela. Ó. Oi. Já que não paga, a gente vai sentar aqui, ó. Sentei. Uhul. Bom. Agora no lugar lindo. Olha ali. Uhul. Vamos virar. Vocês me vêem toda hora de câmera, porque, ó. Tem um beckzinho aqui, ó. Muito gostoso. Onde você consegue sentar. E vêem. Tem uns patinhos ali. Ó. Patinho, 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 patinho. Tem outro ali. Como chama papo? Quê, 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 quê. E é uma mata fechada. Muito cheia. Muito grande. Eu acho que... Eu acho que... É só, Lanô. Uhul. O pato tomou um banho. Tá soltando água. Quê, quê, quê. E aqui vamos pra mais uma passagem. Aqui por baixo vai pro restaurante. Por cima acho que é a saída já, ó. Ali é proibida, hein? Chegamos aqui no centro histórico. Estamos no Teatro Paiol. A gente tem umas exposições. De... Rubens Pereira. Não sei o que é. Nosso chão brilha. Nosso chão brilha. Olha, tem uma foto antiga. De como que era aqui. A feira que tá ali fora. Ali, mas acho que é muito cedo. Ainda não. Olha, dias felizes. Samuel, velho. Conta a história. Olha. Piso é bem antigo. Uma escrivaninha. Esse é um móvel muito antigo. Chegamos no memorial de Curitiba. Parece um lugar, né? Acho que estão os prefeitos. Um lugar bonito. Um lugar bonito. Esse daí, acho que é os prefeitos póstulos, né? De Curitiba. Que eles ficaram como... Eu acho que é isso mesmo. Nossa, que interessante, ó. Tem um... No meio... Na fonte de óculos. Eu sou craque em cair. Era capaz de olhar pro meu olhar e... Puf, cair aí. Eu acho que é um boêmio... Carregando uma... Um anjo. Tem mais um andar subindo. Depois tem mais um. Debrete, 1822, independência do Brasil. Sala Paranaguá. Nossa, que coisa mais linda. Nossa, que coisa mais linda. É um... 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 Ele faz caricatura... De... Não é caricatura que fala... Ele fala sobre o Brasil. Na época colonial que ele teve aqui. os quadros, cada um tem o seu efeito acho que quando começou a construir a capital de Curitiba quando ele esteve aqui esse é quando foi coroado Dom Pedro nossa que lindo eu acho que isso foi feito em ouro as pinturas nessa época acho que tiraram de algum lugar e trouxeram pra cá é proibido a gente chegar ali perto tem fios aqui que praticamente se bobear a gente cai de lá e aí e aí e aí e aí As coroas Que Dom Pedro foi coroado Aqui tem como elas foram feitas Como foram feitos os tronos As carruagens Quando foi embalsamado Muito interessante Maravilhoso Olha isso Um giro de 360 É um lugar muito gostoso de se vir E olhar um espetáculo Maravilhoso Um espetáculo